A CIDADE NO BRASIL Ah, só tava lembrando da primeira vez que pus o olho em você, tava tão linda Ah, para! Seu cabelo tava chanel Uhum, tô pensando em dar uma paradinha Não, não, eu gosto desse comprimento, gosto de tudo em você Outro dia alguém me perguntou quem era a criatura mais bonita de Monstrópolis, sabe o que eu disse? O que você disse? Eu disse... Sully! Sully? Não, não, não era isso que eu ia dizer, bem, é claro que ele é boa pica pra quem gosta do tipo peludo, grande e azul E se encontrar vocês aqui, eu vou pedir pra viagem Mas, Sully... Ah, o que que tem de bom aqui? Cai fora, não embaça Tava pegando a sua papelada e encontrei uma porta O que? Uma porta? O Randall tava lá O que? O Randall? Que trampique, ele tá tentando aumentar o placar E tem mais O que? É a rona raconça O que? Olha na sacola Que sacola? Aqui não tem nada que eu gosto, até mais, Célia Com licença, Célia Está bem Célia, procure entender Olha o passarinho Eu tenho que tomar uma atitude Michael Olha pra câmera No três Um, dois Uma criança aqui, uma criança humana